Olá amigos e amigas, neste momento oportuno quero parabenizar nossa querida Santana do Ipanema pelos seus 148 anos de emancipação política. Terra amada de um povo bom e hospitaleiro, é um orgulho fazer parte dessa história, uma história de luta e muito amor. Parabéns a todos e todas que aqui vive, estuda, trabalha e faz essa cidade crescer. Parabéns Santana do Ipanema, que Deus abençoe o nosso povo com melhores dias, com saúde, paz e prosperidade. Feliz emancipação política, minha querida e amada Santana do Ipanema. Santana do Ipanema, torra um querido pedacinho do meu Brasil, és a rainha do sertão alagoando, desta pátria mãe gentil. Tua história enaltece nossa gente, com bravulo e amor febre. Padre Francisco Correia, que Deus abençoe o nosso povo com melhores dias, 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 com melhores dias. Padre Francisco Correia, que Deus abençoe o nosso povo com melhores dias, 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 com melhores dias. O teu progresso é eternamente aflorescer. Sou sertanejo santanense até morrer. O teu progresso é eternamente aflorescer. Sou sertanejo santanense até morrer. Minha terra tem palmeiras, nossos campos tem mais flores onde canta o sabiá. O nosso céu tem mais esperança.